Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu estou aqui pra iniciar mais um vlog pra vocês Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Então se vocês são curiosos pra saber tudo o que eu vou fazer nos próximos capítulos É só continuarem assistindo Agora são... deixa eu ver aqui Ah, vou pegar meu celular São 3h37 da tarde Eu estou assim, gente, meio que descabelada Porque... Foca, meu amor Tá tão feio assim que você não quer focar Eu acabei de chegar na rua Eu fui no correio buscar duas encomendas das minhas comprinhas que chegaram E eu estou com elas aqui, olha A caixa maior é a caixa da Salon Line e essa daqui é da Forever Lease Eu fiquei muito, tipo, muito surpresa da caixinha da Forever Lease até chego Porque era a compra que tinha um prazo maior Tinha até dia 7 de julho pra poder chegar E hoje é dia 23 de junho Então, assim, chegou mais de 10 dias antes Acho que quase 20 dias antes, mais ou menos Eu estou muito feliz Porém, tem uma comprinha, gente, que deve ser cancelada Agora eu irei abrir as minhas caixinhas porque eu estou muito ansiosa pra ver as coisinhas que vieram É claro que eu sei que vieram, né? Porque fui eu que fiz a compra Mas estou ansiosa mesmo assim E provavelmente eu vou gravar o vídeo amanhã já de comprinhas Porém, está faltando um pedido E aí eu gravei até stories mostrando, né? Que as caixinhas tinham chego E eu perguntei se queriam um vídeo separado só pras comprinhas da Salon Line Porque, gente, é muita coisa E eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de falar um pouquinho, sabe? Nos vídeos Vocês que me acompanham com certeza já perceberam isso Então se eu juntasse tudo o que eu comprei em um único vídeo só Com certeza eu ia ficar com mais de 20 minutos Ia ficar muito cansativo Prontinho, gente Já abri as duas caixas Conferi, está tudo certinho E agora eu fiquei com essa querida e digníssima bagunça aqui Vou organizar as coisinhas aqui Vou arrumar alguma coisa pra comer E depois tomar um banho 4h29 da tarde Estou aqui tentando dar uma zona Tentando dar uma zona não Tentando dar um jeito na zona que está aqui em cima da minha mesa Ainda tem algumas coisas aqui em cima da cama Mas eu vou poupar vocês de ver E eu gravei um challenge hoje Que eu estou pensando em liberá-lo hoje ainda Não sei se eu vou conseguir editá-lo a tempo Então eu vou dar uma geralzinha aqui em cima da mesa rapidinho E ver se eu consigo começar logo a fazer essas coisas Porque eu tenho algumas coisas pra fazer, entendeu? Inclusive eu tenho que terminar de editar o vídeo que vai sair amanhã Que pra vocês, no caso, será o vídeo anterior a esse E isso era um todo E esse fora de pedido E aí E aí E aí Agora eu pareço uma outra pessoa de cabelo solto, né? Gente, eu acabei de editar o vídeo do challenge, tá? Inclusive já acabou de exportar Eu vou subir ele pro OneDrive pra poder baixar no meu celular E postar pelo celular mesmo Eu vou fazer umas coisinhas aqui E aí quando eu fizer mais alguma coisinha interessante Eu volto pra gravar mais um pouquinho com vocês, tá bom? No dia seguinte Oi gente, bom dia Já estamos no dia seguinte Ontem eu fiquei com muita preguiça E aí depois que eu tirei a maquiagem, tomei o banho E fiquei deitada na cama Até a hora que eu fui dormir Então eu acabei não gravando mais nada pra vocês Eu vou colocar o vídeo de hoje pra subir, né? Porque como hoje é quarta-feira, é dia de Liberar vídeo novo aqui no canal E o vídeo de hoje vai subir bem rapidinho Porque ele ficou bem curtinho Eu vou gravar um challenge agora Esse barulhinho aí que vocês estão vendo aí no decorrer É da minha mãe lavando a louça Eu nunca vi uma pessoa fazendo tanto barulho pra lavar a louça Mas tudo bem, né? Vou sumir e volto quando eu estiver totalmente produzida Com o challenge gravado, tá bom? Então Voltei, gente Só que agora eu estou gravando com o celular Porque eu... Vocês conseguem ver que eu estou produzida, né? Estou com o make-pronto porque eu acabei de gravar um challenge E eu estou gravando com o celular porque eu botei a bateria da câmera pra carregar Porque acredito que depois do almoço eu vá gravar aquele videozinho do... Da sala online Ficou uma pequena bagunça que eu vou mostrar pra vocês aqui na gravação de hoje Aqui está o notebook Enquanto está transferindo, inclusive, eu tenho que colocar ele pra carregar Bagunça aqui Coisas de maquiagem Coisas de maquiagem aqui Que no caso eu tenho que arrumar e colocar tudo lá no quarto Aquilo ali, a única coisa que eu vou fazer é colocar aqui no cantinho Porque eu vou gravar depois do almoço, né? E aí na hora que eu vou voltar a gravar Eu coloco aqui de volta no lugar A bateria da câmera está aqui Carregando Tem uns quadros aqui A câmera está ali em cima E a caixinha que eu vou gravar está bem ali E ainda tem esses pincéis aqui que estão sujos de maquiagem Eu gosto de deixar aqui pra não sujar o pano E depois eu vou lavar também Eu falei pra vocês que eu iria gravar depois do almoço, né? Iria, gente, estava toda arrumada Mantive a maquiagem O cenário estava lá prontinho Nossa, gente Vou deixar o vídeo das comprinhas pra gravar amanhã Alguns momentos depois Estou aqui, gente, no quarto Agora, sei lá, acho que são 4h10, 4h15 da tarde, mais ou menos Estou aqui com a minha pipoquinha Deixei na panela mesmo Porque eu quero sujar outro pote E estou com a minha garrafa de água O vermelho sei aqui deitado na cama Comendo minha pipoquinha Bebendo minha aguinha Assistindo Jane é Virgem Daqui a pouco eu volto Oi, gente Voltei Agora já são 10 10? Nossa 5h51 da tarde O que eu vou fazer? Acabou que eu não lavei a roupa Só fiz a pipoca Fiquei assistindo aqui o vídeo O vídeo não, o filme E depois O que eu fiz? Ah, fiz a caba do vídeo de hoje Inclusive eu já deixei ele lá programadinho Às 19 horas ele vai ser liberado E fiz mais o quê? Não fiz mais nada, na verdade Fiquei só procrastinando, gente E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar o meu quarto Enquanto isso eu vou ficar assistindo um... Assistindo não, né? Escutando música Eu coloquei o Spotify aqui na TV E aí eu vou deixar tocando Enquanto eu estou... Limpando o quarto Terminei, gente, de limpar o quarto Vou mostrar o estado que ele está no momento Ele está desse jeito O meu baú está vazio Só está com uma garrafa de água aqui Aqui na mesa também está vazio Agora eu estou esperando o chão secar, né? Porque eu passei o último pano agora Eu passo o pano no chão duas vezes Para deixar bem limpinho, cheirosinho Para depois dar uma varrida no chão E aí começar a colocar as coisas no lugar E depois que tudo estiver no lugar Eu dou uma outra varrida no chão No dia seguinte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, gente Voltei, voltei Sumi, mas apareci novamente A graça são, sei lá Meio de 10, mais ou menos E eu acabei agora de fazer o almoço E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz Aqui tem arroz Só que já estava pronto Então eu só coloquei para esquentar Aqui tem o restante do feijão Que também já estava pronto Está bem no finalzinho, né? Mas tem antes congelado Só que eu não fiz Porque eu tenho que terminar aquecida aqui primeiro Coloquei para assar Os drumetes E parece que está uma delícia E aqui Nesse potinho Tem maionese Que eu retorrei fazer Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês Espera aí Prontinho Aqui tem maionese Não tem nada demais Só tem batata Cenoura Temperei com maionese Sal E azeite E aí Legenda Adriana Zanotto Oi gente, boa tarde Agora já são 3h23 da tarde Demorei um pouquinho pra aparecer Mas muitas coisas aconteceram desde então E eu precisava vir aqui compartilhar com vocês Vocês lembram daquela progressiva que eu estou usando agora Que é a Vegan Hair? Então, eu comprei ela através do site da Progressiva Orgânica Que é um site onde vende as progressivas, os produtos da Prolise Então lá tem a Progressiva Vegan Hair que eu uso Tem a Progressiva Naturale Tem também a Amazon Therapy que eles lançaram recentemente Enfim, ontem quarta-feira à noite Eu postei alguns depoimentos de pessoas que assistiram o meu vídeo Da aplicação ou da primeira lavagem Da pós-progressiva E que através desses meus vídeos resolveram comprar o produto Testaram, gostaram Que estão afim aí de seguirem nesse rumo com essa progressiva E marquei a empresa Eles entraram em contato comigo hoje E disponibilizaram o cupom de 10% de desconto Mas frete grátis pra todos os meus seguidores O cupom é LAIS10 Eu vou deixar aqui embaixo No box de informações E também vou deixar um comentário fixado aqui embaixo Com cupom de desconto E o site da empresa, caso vocês tenham interesse Eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque é o meu primeiro cupom de desconto que eu consigo Desde que eu resolvi focar nessa vida de influencer Nesse meu trabalho, né? Porque o YouTube virou meu trabalho Por isso que eu falo pra vocês pra me seguirem no Instagram, entendeu? Porque lá vocês vão ver tudo em tempo real E agora me deu um gás pra vir trabalhar nessa quinta-feira tarde Parando de falar nisso Eu tenho que arrumar um jeito de guardar as minhas coisas Sabe aquelas comprinhas que eu fiz dessa online? Então, né? Tá tudo dentro da caixa aqui Até o tripé da Ring Light eu coloquei aqui dentro Gente, eu coloquei tudo ali dentro pra ser mais fácil Meu pente tá ali dentro O carregador da bateria da câmera tá ali dentro O meu caderno de roteiros tá ali dentro da caixa Então eu preciso arrumar isso Eu tenho que lavar os meus pincéis Porque estão bem sujinhos E, inclusive, eu tenho que lavar minha roupa suja Está aqui Eu vou fazer isso agora Voltei, gente Fiquei sumida Agora já são Deixa eu ver 5h41 da tarde Quase noite Eu fiquei sumida Porque eu fiquei mexendo um pouquinho no computador E aí depois Eu resolvi lavar logo os meus pincéis Que, no caso, já estava enrolando Pra poder fazer isso E aproveitei enquanto estava lá, né Nessa parte de lavação E lavei as minhas roupas Troquei até de blusa, ó Peguei outra blusa Troquei de shorts também E aproveitei pra poder lavar A roupinha que eu estava usando E aí Coloquei as roupas agora pra centrifugar na máquina Pra poder ajudar a secar mais rápido, né Porque se eu não centrifugo Demora muito, 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 muito Pra poder secar E aqui estão os pincéis que eu lavei Que eu usei essa semana Eu gosto de lavar os meus pincéis toda semana Porque eu sujo bastante Por conta da maquiagem Essa semana eu voltei a usar Essa paleta aqui, né Acho que é paleta o nome Pra poder colocar a base Porque eu estava sempre colocando A base no pulso Antes de Colocar em mim, sabe No dorso da mão E aí pra não ficar me sujando Eu resolvi voltar a usar isso daqui Lavei também minha esponjinha E usei esse tapete aqui Pra poder lavar os pincéis Eu comprei por 13 e pouco Se eu não me engano Na Mega Vale Em Lópolis Super baratinho E é super prático Na hora de lavar o pincel Aqui está o notebook, né Porque enquanto eu estava Lavando as coisas Eu resolvi assistir Os videozinhos no YouTube A máquina está aqui Centrifugando Então eu vou tirar logo Esse notebook daqui Porque quando começar a bater Meu amor Esse notebook vai parar longe Porque isso daqui balança muito E tenho que arrumar esse quarto Gente, nem parece Que eu arrumei meu quarto ontem Assim, não está tão bagunçado, né Eu tenho que colocar Algumas coisinhas no lugar Mas Aquela caixa ali, ó É o que me dá mais pavor Porque é aqui que está Toda a metralha Então, gente Como eu não irei fazer Mais nada demais Eu irei encerrar Esse vlog por aqui Eu acho que esse vlog Foi o vlog mais cagado Da história desse canal Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês tiverem gostado Deem um joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários E deixem os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar Ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês num próximo Beijinhos Tchau Tchau Tchau